Bom, é o seguinte pessoal, vim visitar um amigo, estou aqui na cozinha do apartamento dele e eu não poderia deixar de falar de uma oportunidade pra você que quer ganhar mais de 10 mil reais por mês. Convido você a conhecer essa marca fantástica, Pomei de Million. Olha, tem aqui pomada seca para o cabelo, tem o efeito seco, tem aqui também o efeito molhado e tem uma linha completa de produtos. Tem aqui creme para barbear, tem pós-barbe e muito mais. Agora, como ganhar mais de 10 mil reais por mês com esses produtos? Se tornando um distribuidor em qualquer lugar do Brasil. Basta você ligar para este telefone, entrar em contato hoje mesmo e saber mais para se tornar um distribuidor. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos produtos, está fazendo sucesso em todo o Brasil e eu, Fábio Veira, assino embaixo e recomendo pra você, então não perca tempo. Quer ganhar mais de 10 mil reais por mês se tornando um distribuidor Pomei de Million? É muito fácil, é só ligar e aproveitar. E aí E aí